O que é que você pode começar com o beijo daquela gaja? Toma, nais-se! A gaja não liga a ninguém! É? Já! O que vais ver? Ah, desculpa! Sabes, é que eu sou muito a boé com os maus, deixa-me ajustar! Que não voltas a tocar ao piso, idiota! Que não voltas! Eu nasço na festa, ó, cromo! Aham! Não, viu? Aqui está a Ana! Ana, não é para o teu bico! Não! Não é para o teu bico, não! Deixa-me! Deixa-me da Ana! Oh, oh, oh! Zero! O que é isto? A minha festa não! Sai, abaixo daqui! Abaixo daqui! Cromo, anda lá connosco! Bora, bora, bora! Estamos aonde? Então campeão, não davas com sede? Está a ficar pálido, meu! Então, moça! Já percebeu o que é que deixava o canhão na da cidade? Sim, sim, eu também! É! Larga-me a prancha! Larga-me a prancha! Larga-me a prancha, meu! Vou desculpa! Não vou lá chegar em paz, meu! É, bicho! Calma, calma! Vamos embora! Oh, oh! Parem, para, meu! Parem! Calma, canhão! Não, não é cá, sério! Não precisa! Tivemos só a brincar com ele! Tem que ser que para, meu! Olha aí, Pipo! Aparei, meu! Acredo, para com isso! Cêbra, não traiba! Para com isso! Vem! Vai! Cêbra, não traiba! Carmo! Vem! Vai, filho! Vem! Eu não vou fazer jogging contigo, Pip, ouve, eu agradeço-te imenso o que tu fizeste, tu tentaste-me defender, mas acabou, isto não é a quarta classe, ok? Não é um beijo, tipo, vai fazer com que eu queira sair contigo, não é? Desculpa! Uena, mas era só fazeres um jogging comigo ou... Hã? Aceitas? Sim, aceito-me. Aceitas? Não, claro, não sei querer ter... Não, 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 não... Não, 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 não... Parem lá! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, o que tu vês aqui na história? Mais um minuto que tu, ó! O que tu vês aqui? Parem! Caramba!